Professor Leandro Karnal na ponta da linha com a gente. Professor, bom dia. Bom dia, bom dia. Lá vamos nós para mais uma semana. Mais uma semana começando, professor. A gente vai falar primeiro sobre a situação na Venezuela. A oposição na Venezuela diz que mais de 7 milhões de pessoas participaram de um plebiscito simbólico contra a Assembleia Constituinte convocada pelo presidente Nicolás Maduro. Essa consulta foi validada pelo parlamento venezuelano, mas não conta com o reconhecimento do poder eleitoral. O plebiscito foi classificado de ilegal pela presidência. Enquanto isso, os confrontos prosseguem nas ruas. Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas quando cerca de 100 membros passaram de moto atirando em quem estava na fila desse centro de votação. em Cátia, subúrbio da capital venezuelana, Caracas. A situação continua muito delicada por lá, professor. Continua e apesar do plebiscito não ter valor jurídico, ele não seria ilegal. A oposição venezuelana, ou como tem falado bastante o líder Henrique Capriles, a oposição venezuelana não encontra espaço, domina a Assembleia, mas não domina nem a Suprema Corte, nem o Poder Executivo, e considera que não tem espaço político, não tem garantia legal para se expressar e, como tal, ela promove ações que tragam visibilidade sobre a sua oposição contra o governo Maduro. Atrai, por exemplo, políticos que são de perfil conservador de outros países, como o ex-presidente Fox, do México, que foi à Venezuela para acompanhar o plebiscito, atrai a opinião pública internacional. A Venezuela está mais dividida do que parece, que parece, pelo resultado plebiscito, que toda a população está contra Maduro. Ela está mais dividida do que parece, infelizmente. E a situação econômica torna tudo isso muito mais complicado. A Venezuela está bem pior do que o Brasil, porque lá os parâmetros da legalidade, os parâmetros da democracia formal já foram rompidos há muito e a crise econômica está bem pior. Só para ter uma ideia, venezuelanos pedem em massa a migração, o asilo no Brasil. E não há perspectiva de mudança nesse cenário, né, professor? É algo que já vem ocorrendo há um bom tempo, o endurecimento da situação com as mortes agora. Cada vez que a gente observa uma situação como essa, tentativa de eleição e tudo mais, a gente observa que há um lado que vai para cima e atirando, né? Sim, e está bastante tensa a situação nas ruas. Há falta de coisas básicas, desde antibiótico até farinha de trigo. Falta tudo. A Venezuela não tem mais divisas internacionais. A Venezuela afunda, os serviços entraram em colapso. E o governo Maduro insiste que ele precisa de mais poder. A ideia de uma constituinte é uma ideia montada pelo governo Maduro para ele dar mais concentração de poderes, mais força. E ele conta ainda com o apoio de uma parte da população que viu ganhos nos últimos anos. Mas tem contra si quase todas as forças de oposição. E tem contra si, em geral, grande parte da opinião pública internacional. Infelizmente para os venezuelanos, infelizmente, um país maravilhoso, vizinho ao Brasil. Essa crise vai se arrastar por bastante tempo ainda.